Aô, moda apaixonada Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a brincadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma luz à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama E a gente começa a esperar por quem ama A intenção que ela venha se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão Obrigado.